Hoje é 26 de janeiro, gente, e quanto mais a loucura avança, maior é o meu alarme. O Brasil ainda não entendeu claramente o que é que está lhe acontecendo. Fica discutindo infindavelmente firulas legais e constitucionais, contra e a favor de cada golpe recebido, como se ainda houvesse lei, como se ainda houvesse constituição ou qualquer poder, além do que é exercido pela polícia política do lulismo, que atualmente está dividida entre o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Fica debatendo a dimensão econômica dessa operação, para internacionalizar e tornar continental o golpe do lulismo, como se o único efeito dela fosse o quanto ela vai acrescentar o desequilíbrio fiscal já contratado exclusivamente para o Brasil. Isso é tudo que a gente vê na imprensa, e não só na assumidamente parceira da ditadura, mas também entre os políticos que ainda resistem e os comentaristas de todas as tendências de dentro e de fora da internet. É assustador isso. No entanto, entender a situação não requer um esforço intelectual tão grande assim. O Senado votar Rodrigo Pacheco para presidente é o Senado votar a anulação de si próprio. O Rodrigo Pacheco foi plantado no posto em que ele está para não deixar o Senado ser Senado, para castrar o Senado, para impedir o Senado de reagir em favor dos eleitores e dos senadores, a toda e qualquer agressão que vier da ditadura contra os direitos individuais dos cidadãos, seja o de se defender dos abusos de poder das autoridades, especialmente os vindos do Supremo Tribunal Federal, seja o de manter qualquer sombra de autonomia dos Estados da Federação, como está sinalizado pela cassação sumária de um governador eleito no primeiro turno, para fazer todos os demais encolherem, e pelos ensaios para tirar deles as polícias militares que não obedecem a um comando único. Tudo tem que ser único. Tudo que vem do PT tem que ser único. E só isso basta para definir o que ele é. Não precisa mais nenhum raciocínio muito sofisticado. Agora, a única explicação racional do voto de uma maioria de senadores nesse sentido só pode ser a corrupção. Então, o Senado surge como a instituição mais podre da República depois do Supremo Tribunal. E por que isso está assim? Porque ele é a segunda menor e a segunda mais alta figura da hierarquia do sistema. Para tomar o STF, para que bastam tomar seis dos onze, e o Senado, que basta um posto no lugar certo, é o caminho mais econômico e mais rentável para tomar o poder sem fazer força. Essa é a inovação genuinamente brasileira, made in foro de São Paulo, que se não revoga o Gramsci, que já está instalado, torna ele obsoleto para a próxima etapa do processo em diante. Por quê? Porque está difícil mesmo ganhar a eleição sem nenhuma proposta para a realidade do terceiro milênio. Esse negócio de raça, de gênero e outros conflitos fabricados ainda movem aí alguns idiotas, mas nem com a imprensa comprada inteira fazendo força consegue mobilizar um eleitorado suficiente. Basta ver o congresso que foi eleito no dia 2 de outubro. O povo sabe o que estão armando para ele e fez o que ele pôde para se defender. Mas todo o sistema vem sendo trabalhado há anos para tornar fácil uma baba trair o povo, mesmo tendo apenas uma ínfima minoria envolvida na manobra. O trabalho preparatório foi emparedar progressivamente a vontade popular num gueto, mediante a invenção de sistemas eleitorais capazes de fraudar legalmente a vontade popular. No nosso sistema dito proporcional, o povo vota num nome e elege outro, sem precisar de hacker. A muralha que finalmente fechou as últimas saídas desse gueto foi a estatização dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, que isolaram completamente o Brasil real do Brasil oficial. Agora, pensa um pouco, gente. Ninguém se dá o trabalho de murar guetos para nada. Agora, como a história mostra em infinitas repetições, uma vez isolado o alvo e morta toda a resistência com assassinatos pontuais de direitos e de proteções dos indivíduos, como esses que estão sendo perpetrados em ritmo alucinante desde a nossa versão do incêndio do Reichstag, está se aproximando a hora de passar da tapeação retórica para o extermínio, com o bombardeio direto e assumido da democracia que restou no Brasil. Essa dimensão econômica do golpe está avançando com a mesma sem cerimônia. O Lula está totalmente despreocupado com a economia, a ponto de deixar ela nas mãos de um Haddad, porque não pensa mais em cativar eleitores. Só por isso. Ele se sente plenamente dispensado daquela chateação de fingir que ele não é o Lula, que ele teve que aguentar no passado. O que é muito mais do que só sintomático. A entrega do BNDES para o Luiz Mercadante e da Petrobras para esse João Paul Prats, que é um senador suplente em exercício, ambos violando frontalmente a lei das estatais, tem um propósito que é ululantemente evidente. Nunca existiu qualquer critério técnico nesses empréstimos internacionais do Lula do passado. Aquilo só foi um ensaio. Se tivesse o interesse de negócio que ele está alegando agora, na cara de pau que o caracteriza, se esses empréstimos fossem mesmo rentáveis ou seguros, os bancos privados já estariam nessa parada há muito tempo. Agora, pensa dois segundos. Que juros seria necessário hoje para cobrir o risco argentina, por exemplo? Qual a razão daquele país estar falido e bloqueado em todos os bancos do mundo, com exceção da UTI financeira do planeta, que é o Fundo Monetário Internacional? E os riscos de Cuba e Venezuela, então? Não é que existe dúvida, gente. O Brasil já tomou calote desses todos. E vai queimar mais dinheiro lá? Queimar nada. O Lula sabe exatamente o que é que ele está comprando com esse dinheiro. E ele está comprando para lá de barato. O chefe da campanha eleitoral nacional do Lula, posto na presidência, para presidente do Brasil, posto na presidência do banco, que vai materializar a campanha internacional do Lula para presidente Pólico Caracho das Américas Central e do Sul. E a colocação do senador, do PT, que está sendo plantado na Petrobras, igualmente contra, frontalmente contra a lei das estatais, ele está lá, ele está sendo posto lá porque o BNDES só distribui o dinheiro com que o Lula quer ir às compras. Quem produz esse dinheiro, como a Lava Jato demonstrou com toda a cuidade do mundo, que fez ela tão odiada pelo PT, é a Petrobras. Esse barulho em torno da volta do subsídio ao consumidor no preço dos combustíveis, é o milho que essa turma espalha para agarrar os frangos que eles vão assar. Ele está só enfiando uma moedinha no bolso dos otários para tirar os olhos deles dos enormes baús que são as refinarias, as plataformas marítimas e as outras grandes, gigantescas vacas leiteiras de bilhões de dólares que estão penduradas na Petrobras e nas outras estatais que eles querem voltar a ordenhar. Agora, dizer que tudo isso está acontecendo na velocidade e com a brutalidade em que está acontecendo para defender a democracia é ofensivo à inteligência de qualquer mentecapto. O Brasil, gente, está a dois passos do precipício. Se for vitoriosa a campanha eleitoral do lulismo internacional, tomando posse do que ele plantou nos nossos vizinhos com a mesma receitinha do Foro de São Paulo que ele está aplicando agora aqui no Brasil, se eles constituírem a força armada da ditadura, seja pelo cerco das polícias militares e as forças armadas que já estão encurraladas aí, seja pela criação dessa Guarda Nacional que está anunciada, não tem mais volta. Não tem mais volta. Essa e as próximas muitas gerações desse continente inteiro podem dar adeus para sempre ao pouco de liberdade e de democracia de que eles já desfrutaram até hoje.